Pensa na preguiça de sair, de se arrumar e ver Se comportar como um solteiro, dar moral pra qualquer óleo Mentir uma conta pra dez, o que era pra rachar e morrer E pensa na preguiça de zoar, pega a fila no banheiro Querer fumar o seu cigarro e não achar o esquerro, eu vejo o seu estresse Pra isso vai ter que passar o papo com alguém que nem conhece Por isso eu aceito seus defeitos, esse dedo na minha cara pode me xingar inteiro E fora a saudade chata que vai bater na sua porta E pra ter paz vai precisar de um chip novo Você acha que eu tô perturbando agora? Me larga pra você ver o quanto que eu perturbo o dobro E aí, você tem certeza que quer ficar solteira? Ou quer pensar de novo? Me larga pra você ver o quanto que eu perturbo o dobro E aí, você tem certeza que quer ficar solteira? Ou quer pensar de novo? Você acha que eu libero, bebe?